Se ali, se ali, se centraliza aqui na... As pequenininhas, os pequenos ficam aí, fica na frente Venha pra cá, venha pra cá, os maiores atrás Fica aqui, do ladinho do tio Quer ficar aqui também? Venha aqui também Deu certo? Se alinha aí, se alinha Aí, Vini, aquele seu fão Ó o X, é ele, é ele, é ele Muito obrigado vocês, pela participação de cada um de vocês Nesse momento gosme do Rodrigão da Parada, tá bom? Vini, finaliza a coxave de ouro Valeu, meu irmão, é ele